Então, l'arrivée au restaurant, chegada no restaurante. Comment choisir? Como que eu vou escolher o restaurante em que eu quero ir? Eu criei aqui um diálogo que você vai poder acompanhar aqui comigo com algumas coisas destacadas. E essas coisas destacadas vão ser super importantes para a gente. Eu vou ler uma primeira vez esse diálogo em francês e mesmo que você não saiba nada, ao invés de... Eu vou te fazer um convite. A tendência é você se desesperar. Tipo, escutou uma coisa que não entende e já não consegui prestar atenção. Então, lembrando, você está começando assim, do zero, está lá no comecinho. Você não vai se desesperar. Você vai dar uma respirada funda, dar uma espreguiçada antes de eu começar. E o seu objetivo, o seu primeiro objetivo é captar o sentido, o contexto. Como que a gente faz isso? Entendendo alguns elementos e não tudo. Isso é um método, tá? Isso é um método para você começar a se aproximar da língua francesa, da sonoridade do francês. Porque o que tem mais diferença entre o francês e o português são justamente os sons e a cultura, né? Mas a estrutura da língua, como as duas línguas vêm do latim, ela é bastante semelhante. Como que a gente faz para mergulhar na língua francesa e conseguir entender uma história, mesmo que eu não tenha o hábito de ouvir francês? Captando o contexto. Ao invés de você querer traduzir cada palavra, que você perceba, deixa uma atenção meio flutuante e que você sempre preste atenção naquilo que você entende e não naquilo que você não entende. Vamos para a prática, que vai ficar bem mais assimilável, né? A nossa conversa. Então, vamos lá. Bonjour, madame. Est-ce que eu posso ver a carta do restaurante, s'il vous plaît? Bien sûr. La voici. E se la voici é que eu não mostro uma coisa, tá? Você tem um menu do dia ou uma formule? Sim, na formule, você tem um entorno, um plato principal e um café ou um dessert. À 13 euros. À 13 euros. C'est parfait. Eu vou entrar. Vous préférez une table à l'intérieur ou en terrasse? En terrasse. Installez-vous ici. Je vais prendre la commande. Então, vamos entender aqui um pouco o que aconteceu. Se você só ficou ouvindo cada palavra que é dita, é muito provável que você tenha se desconectado em algum momento. Se perdido nos seus pensamentos, se perdido nos seus pensamentos, né? Ficar pensando, ai, será que eu entendi, será que eu não entendi? E o fato de você perder tempo pensando nisso, você não presta atenção no que vem em seguida? Como que a gente vence esse desafio? Justamente não buscando entender cada palavra, mas entendendo o contexto. Como eu ressaltei algumas coisas no texto? Às vezes fica um pouco mais simples, você presta atenção nessas coisas que eu ressaltei, tá? A língua, ela não é só palavras. Ela também é composta por hábitos, por necessidades comportamentais. Então, quando eu começo a frase cumprimentando, termino a frase falando por favor, isso é extremamente importante na cultura francófona. Então, bonjour, madame, est-ce que je peux voir la carte, s'il vous plaît? Esse ponto aqui, s'il vous plaît, é porque a pessoa não conhece a pessoa que está lá na frente do restaurante. Então, você sempre vai ter que usar o vous com essa pessoa. La carte du restaurant est au menu? Sim, elle est à qui? Exatamente. Essa é a primeira coisa que a gente tem que descobrir que é interessante. Quando eu falo la carte du restaurant, la carte du restaurant é o menu, é o cardápio do restaurante, tá bom? Então, bonjour, madame, est-ce que je peux voir la carte du restaurant, s'il vous plaît? Antes de você entrar no restaurante, dá uma olhada no menu, por quê? Não adianta você ficar entrando em qualquer um. Dependendo do bairro onde você está, você pode cair em uma enrascada, tá? Então, é importante você prestar atenção nisso. Bien sûr, la voici. E é normal você pedir para ver o menu do restaurante, o cardápio do restaurante. Aí, olha que interessante. Ela entregou o cardápio, la carte du restaurant, e a outra pessoa pergunta, Vous avez un menu du jour ou une formule? Ué, mas ela não está com o cardápio na mão. Por que ela está pedindo menu? Porque menu e carte, menu e carte, são duas coisas diferentes em francês. Carte é o cardápio em geral. O cardápio mesmo, assim, se tem várias folhas ou não, né? E o menu é o conjunto, é o menu. Tem o menu do dia, tipo, entrada, prato principal e sobremesa. Ou, às vezes, é entrada e prato principal. Enfim, tem mais de uma coisa com um valor diferenciado, em geral, tá? Mas presta atenção aí no valor. Mas essa é a diferença entre menu e formule. Formule também é isso. Só que, em geral, a gente usa formule mais para o meio-dia, mais para a hora do almoço. Tipo, uma hora eu estou perguntando, formule é PF? É, não necessariamente, mas pode ser. Mas porque o nosso PF, ele não conta necessariamente com a bebida ou com a entrada e com a sobremesa, né? A formule pode ter tudo isso. E aí, já vai um outro ponto cultural muito interessante. É o seguinte, os franceses têm o hábito de, na alimentação deles, do dia a dia mesmo, ter entrada e prato principal e, muitas vezes, sobremesa. Então, essa história de entrada parece uma coisa chique, né? No Brasil, ah, se calma, entrada, parece uma coisa chique. Na França, é comum, é bem corriqueiro, tá? Então, também tem a diferença com o PF. O Mohamed perguntou se, nessa situação, eu poderia usar o SQ, SQ, né, que é uma forma de introduzir uma pergunta. E sim, mesmo sendo uma situação formal, aqui é uma situação formal corriqueira, não é assim, extremo da formalidade, né? Vou usar uma formalidade porque eu não conheço a outra pessoa, mas eu posso usar uma formalidade meio soft, assim. Então, pode usar o SQ para introduzir a pergunta sem problema, tá? Mas se você quiser, depois depende um pouco do restaurante. Imagina você estar no restaurante três estrelas Michelin, aí você vai usar Pourret, Jevoire, Lecarte, tá? Então, você vai usar uma outra forma. Tudo se adapta. Na comunicação, não é uma única comunicação que serve para toda e qualquer situação. Mas você descobre isso ativando o seu francês. Você não descobre isso numa aula, porque na aula você vai aprender é isso ou não é isso. Tipo, quando a gente estava na escola, que a resposta era uma. Não tinha meio termo. Ou você respondeu aquilo ou não respondeu. Então, o cliente pergunta, vous avez un menu du jour ou une formule? Porque essa pessoa está interessada em algo mais completo. E a pessoa do restaurante responde, oui, dans la formule, no menu, tipo, no combo, né? Vous avez une entrée, un plat principal et un café ou un dessert. Vamos entender aqui o que é que está acontecendo. Então, como eu disse, isso é extremamente comum na cultura francófona, principalmente nos franceses. Une entrée, uma entrada. Une entrée. Un plat principal. O prato principal a gente chama de plat principal. Un plat principal. Et un café ou un dessert. Então, em geral, vai ser café ou a sobremesa. E olha só. Un dessert. Un dessert. Duas coisas importantes. Primeira, é masculino. Un dessert. Un dessert. Segunda, questão de pronúncia. Quando eu falo dessert com dois S's, com serpente, né? O som de serpente. Eu estou falando de sobremesa. Se você falar dessert, você está pedindo um deserto, vamos ser sinceros, é claro que na situação do restaurante, a pessoa vai entender o que você está falando. Mas para você falar bem, chique e bonito no seu francês, então aprende certo que não é tão complexo, né? Você fazer o som do S's. S's. Dessert. Dessert. Ok? Então, explicou aqui. E aí, pôs assim. À 13 euros. Ou seja, por 13 euros. Eu tenho aqui o preço também. C'est parfait. Je vais entrer. Então, informou para a pessoa do restaurante que vai ficar aí no restaurante. Pergunta interessante que essa pessoa faz. Vous préférez une table à l'intérieur ou en terrasse? Vous préférez? Você prefere une table à l'intérieur, uma mesa dentro ou en terrasse? En terrasse, terraço, né? Parece que a gente está falando terraço, é a área externa do restaurante. E é muito comum que nos restaurantes franceses, nos cafés franceses, nos bares, tenha uma área externa. Une terrasse. Então, a pessoa vai te perguntar à l'intérieur ou en terrasse? En terrasse. E aí, você vai escolher se você quer dentro ou fora. E aqui no nosso personagem, no caso, responde en terrasse. Então, a gente tem que responder en terrasse, tá? Com a palavrinha on junto. E aí, ele mostra, a pessoa do restaurante mostra o lugar e fala Instalez-vous ici. Je viens prendre la commande. Instalez-vous ici. Pode sentar, pode ficar tranquilo, pode se instalar. Instalez-vous ici. Usando vous também, tá? Esse ponto super importante. Je vais prendre la commande. Je vais prendre la commande. Eu vou pegar o pedido. Já venho pegar o pedido. Algumas frases úteis que a gente viu aqui só pra você ter a revisão. Est-ce que je peux voir la carte du restaurant? Est-ce que je peux voir la carte du restaurant? Vous avez un menu du jour en formule? Vous avez un menu du jour en formule? Je viens prendre la commande. Eu vou pegar o pedido. Prendre la commande. Prendre la commande. Você pode perguntar também. Vous pouvez prendre la commande. Você pode pegar o pedido. Vous préférez une table à l'intérieur ou en terrasse? Essas expressões à l'intérieur, en terrasse, uma mesa dentro ou fora. Instalez-vous et je vais prendre la commande. De 1. Le 5. De 1. De 1. Laour Cinderella. De 1. Obrigado.